E aí galera, hoje eu vou mostrar para vocês o relógio Naviforce. Aqui ele está no modo hora, alarme, cronômetro, contagem regressiva, dual time, volta a hora normal. Para você poder fazer o ajuste da hora do relógio, ativar as funções dele em si, você pressiona inferior direito e vai começar a piscar o cursor aqui. Depois você pressiona o botão inferior direito, vai começar a piscar, o superior direito muda o cursor, estava no segundo, foi para o ano. Vou botar mais perto para vocês verem melhor. Está vendo aqui embaixo? Year. Mês. Data, né? Dia do mês. Hora. Minuto. Segundo. Aí uma vez que está piscando o cursor aqui, você pressiona o superior esquerdo para poder fazer a mudança do item que você quer configurar. Deixa eu botar aqui, calma aí. Ó, mês. Você pressiona o superior esquerdo para ele poder mudar, ó. Está vendo que está no mês nove. Onze. Isso vale para qualquer... Qualquer uma das... Das partes dele. Tanto para a hora, dia da semana, ano, enfim. Vale para qualquer uma. Feito. Feito todos os ajustes, você pressiona o inferior direito, que ele vai voltar à hora normal. Alarme. Cadê? Que o ponteiro está bem em cima. Deixa eu tirar aqui. Para vocês poderem ver. Que eu acho que dá para vir melhor. Está vendo? Está vendo? Alarme. Vamos ver. O relógio possui cinco alarmes, tá? Como é mostrado aqui nesse... Nessa parte aqui, ó. De um a cinco. Você pode ir fazendo a mudança por aqui, ó. Botão superior esquerdo, que também é o da luz. Aí vai mostrar aqui para você, ó. Alarme um, dois, três, quatro, cinco. Volta o sinal, né? Que é o beep de hora. Você pressionando aqui o superior direito, você ativa ou não o beep de hora. Mesma coisa vale para o alarme. Está vendo aqui, ó. Que ficou um quadrado aqui, ó. Você ativa ou não o alarme. Se você pressionar inferior direito, vai começar a piscar lá para você poder fazer o... O ajuste que você precisa. Aí você vai pressionando superior esquerdo, ó. Para ir fazendo as mudanças. Terminou. Você pressiona o inferior direito. E ele vai parar de piscar. Isso vale para todos os alarmes, né? Do um ao cinco, inclusive o beep de hora. Aqui é o cronômetro. Superior direito começa. Superior direito para. Inferior direito, reseta. Contagem regressiva. Sempre vai ser o mesmo jeito que você usou para poder fazer o ajuste da hora. É o mesmo procedimento para você acessar as outras funções, né? Modificar as outras funções, igual eu estou fazendo aqui. Esse relógio só dá para você alterar o minuto e o segundo, né? A hora e o minuto. O segundo não dá para você poder configurar. Tem alguns relógios que dá até para você poder configurar os segundos. Mais uma vez que você está aqui para fazer a configuração, é só você botar para piscar o lugar onde você quer, seja no minuto ou na hora, e aperta o superior esquerdo para poder fazer as mudanças. Aí você vai colocar a quantidade de minuto ou na hora que você quer e pressiona o inferior direito para parar de piscar. Aí, para acionar, é só pressionar o superior direito. Lembrando que quando ele está zerado, indica que são 24 horas, tá? No caso aqui, estava zerado, eu acionei. Como eu não programei nenhum tempo específico, ele começa a contar 24 horas. Um dia inteiro, até a próxima vez, até ele zerar novamente. Do all time, fuso horário diferente, né? Caso você esteja em uma cidade que não tem horário de verão e aqui no Rio tem, então você... Para saber a hora dos dois lugares, se você estiver em outro país, também vale. Para isso serve o dual time. Para fazer a configuração, é o mesmo jeito de você acertar a hora normalmente. Pressione e segura o inferior direito. O superior esquerdo faz a mudança. E o superior direito muda, ó. Estava na hora. Minuto. Fez todos os ajustes, pressiona só o inferior direito que ele vai parar de piscar. Depois que você já fez todos os ajustes, ele vai voltar para a hora normal. Analógico. Acho que já todo mundo aí já sabe como é que faz a configuração de um relógio analógico, né? Acho que não tem dúvidas quanto a isso aí. Só uma coisa que eu sempre lembro. Mexendo no analógico, lembra de empurrar a coroa para a posição inicial e girar a mesma para ambos os lados. Se nenhum ponteiro lá dentro mexer, você tem a certeza de que o relógio está vedado. Olha o meu, ó. Não está mexendo nada, então sei que o relógio está vedado. Esse relógio aqui, galera, ele é parceiro da SK May, que é uma marca que eu achava que era uma marca falsa, que era uma coisa não original, né? Me surpreendi, percebi que a SK May é sim uma marca original, tem representantes no Brasil e tal. E a nave Force é o mesmo esquema. Inclusive, eles são parceiros, né? Se você entrar no site da SK May, vai ter lá parceiros. E um deles vai ser o Nave Force, assim como outras cinco ou seis que têm lá do mesmo estilo. Eles pegam relógios conceituados, o estilo do relógio bem conceituado, e se baseiam em cima deles. Esse aqui, no caso, eles se basearam num Cássio Edifice. E eles não deixam de fazer os relógios deles com qualidade, tanto a SK May quanto a Nave Force. Vocês podem ver aqui, ó, o relógio vem com pulseira de couro. Ó, olha a espessura dessa pulseira, ó, tá vendo? Couro mesmo. O fecho dele é em aço, tem o simbolozinho aqui da Nave Force. O fundo dele, deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui, pra mostrar pra vocês. Tô olhando pela câmera, então é bem difícil, então... Não vai sair. Embora ele tenha esses entalhes aqui, pra você usar aquela chave aranha, a tampa dele é a pressão, ó. Aqui, tem uma entrada aqui pra você poder usar aquela chave de saca-tampa, né? Tem aí no meu canal aí o vídeo dessa... Das ferramentas básicas de manutenção de relógio, lá tem. É uma chave que você enfia aqui e faz uma alavanca, a tampa pula. Aí aqui vem as instruções do... Do relógio em si, né? Aí vem especificando aqui e tal, ó. Tudo bonitinho. Resistente água a 30 metros de profundidade. Aí vem o... O módulo dele, ó. Aí vem o modelo, ó. For Dream. A caixa dele é em aço. Os botões parecem ser em aço também. O vidro dele é bem juntinho com a coroa, com a catraca, né? Mas é bom tomar um cuidado aí pra não arranhar. Os botões são de fácil operação com ou sem luva. Ó, pode ver que eles são bem projetados pra fora. Então você vai conseguir usar com ou sem luva tranquilamente. A coroa aqui tem esse detalhezinho branco que é um... Tipo um silicone ou borracha pra você descorregar o dedo. Tem o emblema deles aqui que é um aviãozinho. O relógio é muito bem feito, muito bem acabado, tá? É um relógio médio. É leve. Deve ser porque a pulseira dele também não é em aço, né? Então... Isso tira um pouco de peso. Eu fiquei impressionado com a qualidade da pulseira. É bem... É uma pulseira bem boa mesmo. Você... Quando pega nela, você... Vê uma certa qualidade aqui. Embora eu não goste de pulseira de couro. Já falei várias vezes aí no canal por que eu não gosto. Essa parte aqui do couro dá uma certa irritação no meu pulso, né? Então... Eu não curto não. Eu uso mais borracha ou aço mesmo. Mas não desmerecendo a pulseira de couro. Que ela dá um detalhe a mais no relógio. Ele tem esse passador fixo aqui. E esse é móvel, ó. Tem uma costura branca. Bem bonito mesmo. Tem um detalhe aqui. A nave força aqui na coroa. Agora o que é mais importante. O preço. É... Às vezes você paga aí... 150, 200, 250 num relógio réplica, né? No mercado livre ou nesse site China aí da vida. Que todo mundo já sabe. Inclusive eu já falei em vários vídeos meus aqui que não existe isso de réplica, né? É... É... O termo réplica que eles utilizam nos relógios. É só pra poder mascarar. Porque na verdade é um relógio falso. É um produto falso. Você tá pagando um dinheiro aí por um... Por um produto que não é verdadeiro. Que... Só tem a aparência do verdadeiro. Muitas vezes nem é a aparência do verdadeiro mesmo. Esse aqui... É um relógio original com garantia... É... Tudo que você pode ter aí comprando um produto original... Por 140 reais. O relógio desse aqui foi a prova d'água, cinco alarmes, dual time, contagem regressiva... É... Calendário completo, que é o dia da semana. Mês, data do mês, ano... Tudo. Calendário completão. É... A prova d'água. Pulseira de couro. 140 reais. Você encontra aí no Mercado Livre a 150. Alguns por 200. Mas... Eu recomendo que vocês comprem no... No site deles, tá? Eu vou... Eu vou tentar deixar na descrição... O site... Pra vocês poderem acessar a loja da nave Force... SK May, caso alguém tenha interesse. Pra vocês darem uma olhada lá. Lembrando que eu não tô ganhando nada pra fazer isso aqui. É só mesmo pra... Pra poder informar vocês, né? Que às vezes é... A pessoa tá ruim de grana, né? Assim como... Muitas pessoas aí... Mas quer ter um relógio original, né? Uma coisa de qualidade, garantia e tal. E não tem dinheiro suficiente pra comprar um... Um Seiko da vida. Não sei. Você pode ir lá e comprar um desse aqui. 140, 150... E tem até de 100 reais lá. E esse aqui é um... Um, dois modelos, tá? Porque... Tem... Modelo a dar com pau lá no... No site. Tem analógico. Tem só analógico. Só digital. E tem o modelo... Anadigi, né? Que no caso é esse aqui. Você pode dar uma olhada no Mercado Livre. Quanto no site deles. Mas é interessante que vocês olhem no site da própria marca, né? Aí vocês vão conseguir ter uma variedade maior de modelos. Porque às vezes vocês olhem lá no Mercado Livre. Tem um ou outro. No site da marca. Vocês vão ter... O catálogo todo deles lá, né? Vou botar aqui no pulso. Pra vocês terem... A noção de tamanho aqui. Ó... Extremamente confortável no pulso. Não é um relógio pesado, ó. Você vai usar um relógio desse aqui. É... Tem várias cores também. Se eu não me engano tem ele prata, né? É... Na cor do aço mesmo. Essa cor aqui. É... Dourado. Mas eu curto esse preto aqui com... Com display negativo. Aspen legal. É... É... A pulseira bem... Bem grossa e confortável. Lembrando que... A galera aí que usa relógio falsificado. Eu não tenho nada contra vocês não. Inclusive eu tenho... Vários... Falsificados aí. Já fiz a review deles... De algum deles aqui no canal. Tem um monte... É... Que eu compro no camelô mesmo. Não tenho nada contra não. Relógio eu uso qualquer um que for. Mas é... É mais pra informar, né? Assim como eu não tinha conhecimento dessa marca, Nave Force. Acredito que muitos aí não saibam também. Então não custa nada repassar a informação. É... Só a critério de curiosidade. Quem quiser pode dar uma olhada lá no site deles. Assim como eu faço vez ou outra. Compro também. É... É... Para poder usar para o meu uso, né? Às vezes eu trago aqui no canal para vocês poderem ver. Eu vou então... Dá uma olhada aí na descrição. Que o link para o site... Deles vai estar aí na... Na descrição. Quem quiser também. Quem não quiser não precisa... Olhar. Lembrando aí, né? Que... Às vezes você... Paga caro por um produto que não tem qualidade nenhuma. Né? E... Se você inteirar pouca coisa... Está até com um selinho aqui para proteger. Com um pouquinho a mais que você investe, você compra um produto original. E... Com garantia e tudo. Então, vale a pena dar uma pesquisada. E assim como eu faço sempre. Na hora que eu vou comprar os relógios para mim e tal. Gosto a nada de informar para vocês. Então, galera. Esse aí foi o... Review do NaviForce. Quem gostou, dá um like. É... Compartilha. Comenta. Pergunta. Faz o que vocês quiserem aí. Valeu, galera. Fui. Tchau. Tchau.